Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, tá bom? Aula hoje, aula diferente com o tema aí Festa Junina. Olha só aqui a nossa barraca do beijo, tá bom? Hoje vamos fazer essa atividade. A atividade é pescaria junina. Hoje vamos fazer uma pescaria bem legal, tá bom? Então vou chamar aqui para participar comigo o meu amiguinho Davi Lucas. Vem aqui Davi Lucas, ele vai participar aqui da nossa pescaria. Olha, tá aqui ele. Dá um tchauzinho aí para o pessoal. O Davi Lucas vai me ajudar, tá certo? A fazer este jogo bem legal que você pode fazer aí na sua casa, tá bom? Então vamos começar, beleza? Gente, olha só o material que a gente vai precisar para a gente fazer a nossa aula hoje, tá bom? Vamos seguir aqui. Segue aí o vídeo, ó. Primeiro material, olha aqui. Pegadores de roupa. Os pegadores de roupa vai ser o anzol para pegar o peixinho, tá bom? Pegadores de roupa você vai precisar. Mostra aí, Davi. Obrigado. Davi também mostrando, ó. A gente vai precisar de tampinhas. Olha só as tampinhas. Obrigado, Davi. Tampinha azul, verde e outra tampinha, Davi. Muito obrigado. Ó, eu tenho aqui três, quatro, cinco tampinhas, tá bom? Ok. Outro material, você vai precisar de um recipiente, tá certo? Aqui, ó. Tipo uma vasilha dessa, você vai precisar de água também para colocar os peixinhos. Ok? Então vamos lá, Davi. Vamos colocar os peixinhos devagarzinho, devagar, tá bom? Isso, coloca os peixinhos aí na água. Muito bem. Gente, colocou os peixinhos, agora vamos à nossa pescaria, tá bom? Vou dar um anzol aqui para o Davi Lucas. Muito bem. Davi, pode pescar o primeiro peixe. Gente, estamos trabalhando a nossa coordenação motora fina, olha só. Muito bem, Davi. Pode botar, pegou o primeiro peixe. Pega o próximo peixe, Davi. Isso, muito bem. Próximo peixe aí, o peixinho vermelho. Olha só como ele está sendo rápido. Então é uma ótima atividade para fazer com as crianças, tá bom? Muito bem, Davi. Falta só um peixe. Muito bem. Mais um peixinho para finalizar. Show de bola, Davi. Muito bem. Bate aqui na minha mão. Show, garoto. Muito, muito bem. Então, gente, essa é a pescaria junina. Uma atividade bem legal, bem bacana, que dá para fazer com o seu filho. Essa atividade aí trabalha a coordenação motora fina, a pinça, tá bom? É muito importante aí para ajudar seu filho na escrita e também ter habilidade motora das mãos, tá bom? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Até mais.